O bebê foi levado até o hospital Provida em dois vizinhos no início da noite do último sábado. Três jovens chegaram até a recepção e afirmaram terem encontrado o recém-nascido nesse terreno baldio no bairro Santa Luzia. Eles contaram que passavam pela rua quando ouviram o choro da criança, que estava enrolada em uma toalha a cerca de dois metros da calçada. O menino, que pesou 2,7 kg, recebeu o atendimento da equipe pediátrica. Chegou com um peso bem adequado, 2,7 kg, a gente considera normal, acima de 2,5 kg, mas tranquilo, super bem, um gurizinho bem saudável, que ficou em observação com a gente esse período todo. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, já que se tratava de uma criança abandonada. O objetivo era identificar os pais do recém-nascido. Já tínhamos algum indício de quem teria levado a criança e junto com o apoio do Conselho Tutelar, nós identificamos. Mas aqui na delegacia, a polícia descobriu outra versão após ouvir o pai e as três pessoas que levaram a criança até o hospital. De acordo com eles, a mãe, menor de 17 anos, teve o bebê sozinha no banheiro da casa da sogra, cortou o cordão umbilical e entregou aos jovens de 19, 18 e 15 anos. Os três confirmaram a segunda versão e confessaram terem mentido na chegada ao hospital. O pai do bebê tem 18 anos e contou aos policiais que não sabia da gravidez. O pai alega para nós que, muito embora eles tivessem um relacionamento quase que fixo, ele não sabia. A menina é magrinha e, segundo ele, usava as roupas dele e há cinco meses, dois, não tinham um bom relacionamento. E, por isso, ele foi pego de surpresa quando, no sábado à tarde, ela passou mal, tomou algum medicamento com Coca-Cola, foi para o banheiro e, quando pediu socorro, ele se deparou com uma criança e entrou em choque. Aí, ele chamou um primo que tentou dar um apoio, mas, diante daquela situação, pai e mãe optaram para pedir para esse primo desfazer da criança. O primo, então, saiu com a criança embrulhada, sozinho e, pelo que nós vimos, logo após, eles chegaram no hospital já em três. Três. Uma menor que acompanhava esse primo, que seria a namorada do primo, e mais uma amiga maior de idade. Os três chegaram no hospital apavorados, não quiseram contar a versão real, com medo de alguma ação policial. Então, resolveram deixar a criança no hospital com aquela história de que encontraram o bebê em local abandonado. O recém-nascido, que mede 44 centímetros, teve alta médica na manhã desta terça-feira e foi acolhido pela assistência social de dois vizinhos. O caso está sendo acompanhado pela justiça para definir sobre o processo de adoção. O pai foi ouvido e liberado, mas responderá junto com a mãe, por abandono de incapaz. Os três que inventaram a história do bebê encontrado também serão penalizados. Quem chegou no hospital foram dois maiores e uma menor. A menor com a criancinha no colo. Essa menor com a criancinha no colo vai responder por uma medida sócio-educativa de falsa imputação de crime. Falso, falsa imputação de crime, falsa comunicação de crime. Os dois maiores responderão em inquérito policial por abandono e exposição de recém-nascido. No hospital, o pequeno conquistou a equipe médica. Ele virou o xodó do hospital, né? Então, todo mundo pega ele no colo, vai pra cá, inclusive já está meio manhãozinho, né? Largou um pouquinho, mamou, faz arrotar, troca a fradinha, põe ali, ele chora, vem outra, pega. É o xodó do hospital, ninguém quer liberar ele daqui.